E aí, rapaziada? Bom dia, 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 bom dia. O bagulho vai ser louco hoje. Caralho, eu dei uma dormida, tava precisando, hein, mano. Hello, guys. Gostei do casaco. É meu favorito esse aqui. Chaco Raiz, sem skin. Foda-se. Nossa, eu até fui jogar de Chaco, mano. Cai contra o Titã na Jungle. Rapaziada, começamos tomando o Stomp. Mas eu... Mano, usar ali os caras, tio. O bagulho foi violento. Primeira live do Pipe Jones que eu vejo de Chaco. Tô emocionado. Bagulho doido. Pipe, mano, só vai pro meu camundongo. Só vai pro seu camundongo, cachorro. Tô calmo hoje? Não, eu tô puto. Tô doido pra bater um Snoop no LOL. Mano, eu fico com a perna cruzada, mano. Meu joelho parece que fica doendo. E aí, rapaziada? Vou jogar tryhard. Contra tudo e contra todos. Salve. Beleza, mano? Humilde. Humilde também. Mano, você é muito 10. Tá querendo me invadir? É nóis. Então, coroa. Ah, sei lá, né, mano. Quando os caras vendem muito papinho pra cima de mim, mano. Mas já logo desconfia, né? Porque como? Eu sou mó cuzão, tá ligado? Tem que ficar esperto. Pô. O que é isso, filho? Pô, eu gosto do Ignite. Nice. Cara, isso foi uma merda, mas tá bom. Gastou flash e Ignite. O foda é que a minha Diana tá autofil, né, mano? O cara nem sabe o que ele tá fazendo. Meu Deus. Cara, eu não sou nenhum especialista, mas o tio dos caras já deve tá lá, já, véi. O tio e a tia. Vamos botes se pá. Hei, 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 xd. Vale, rapaziada. Free dg. Só falta ser tóxico no chat. Calma, rapaziada. Uma perna de cada vez. Isso eu sei de uma coisa, velho. Eu nunca mais dropo essa conta, velho. Vamos mandar um bilibir. F Ramos, R Ramos. O Jim de Damasco. Caramba, que jogador completo, né? Passando informação. Ó, vocês viram que finalmente o CBLO vai voltar? Mano, não é por nada não, mano. Mas eu acho que o nível do CBLO vai aumentar agora que ele vai ser de casa, véi. Vai aumentar agora que ele vai ser de casa, véi. Eu acho que os moleques jogando da GH devem jogar melhor, tá ligado? Uff. Solado. Boa pudim de Damasco. Eu de Trando. Tá jogando bem esse Trando. Caraca, até que foi boa, mas... Não é ghost, velho. Era óbvio, velho. O único lugar do mapa que eu podia fazer play era o bot. E eu fui fazer a play sem pressão. Eu pedi pra me fuder. Só que tipo assim... Mano, se eu encosto no Aphelios e meu ADC não caga em tudo, velho, talvez a gente matasse. Mas foi ruim anyway. Aquela play ali tinha tudo pra dar errado. A barra enganada vai cair em breve. Meu Deus do céu. Que crime, velho. Paguei amassar full top, véi. Jogar do mid pra baixo tá sendo meio troll. Ainda bem que o meu top tá jogando muito, velho. Porque o meu bot aqui e o meu mid estão só o crime do creme, velho. Jogo mó suave e parece que tá mó difícil ver. Puxar lane sempre a gente tem que fazer o objetivo, rapaziada. Chaco suporte, new meta. Tão bom jogar de chaco sem skin, velho. Na moral. Ué, é tenso, hein. Vai, vai. E vai. Não. 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 Vem. Não. Vem. E aí. Não. Não. Vem aqui, chaveirinho Nossa, ontem fui dormir pra abrir a live cedo hoje, né, mano Aí fui dormir, tipo, 1h30 da manhã, tá ligado? Aí eu acordei 4h30, velho Não consegui dormir mais, eu fui dormir, tipo, 7h da manhã, mano Essa quarentena desregulou meu sono e meu corpo não conseguiu dormir, velho Não tá morando mais com a sua mãe? Não, cara Eu decidi que tava na hora de crescer, né, evoluir Me tornar um homem e eu resolvi morar com a minha avó Como que o meu coiso morreu, velho? K, 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 K Estão dando risada Eu achei graça Agora, se eles pegarem o Baron Tô arrumando Que tenso Caralho Mano, o Trandon ficou muito giga, mano Mano, o cara tava 0,5, velho Ele tá 5,6 e me solando, velho Nível 16 A Diana falou que tava alto o fio Ela não falou que ela tava a passeio, velho, no mapa Não tava esperando isso Agora eu vou ter que pegar o Drag, o Baron Pra armar Fechar o Gumi Last Whisper E carregar Ah, acontece, né, velho Mas eu acho que faz parte da vida, né Os caras não jogam pra frente, velho Você pegou o Red Bacana Ah, mano, a gente tem tudo pra perder esse game aqui Sinceramente Na real, a gente não tem nada pra ganhar, tá ligado? Tem tudo pra perder e nada pra ganhar Olha lá Matamos dois já Mas a base tá caindo Pode ser pegadinha, velho Não encaixa a ver, hein Mano, Ramos Olha isso, velho Bonecão, hein GG Ah, velho Eu não mereço esse game aqui pra mim Deixa pra lá Deixa pro próximo O próximo a gente ganha Eu não tô tiltado Mas esse aqui, velho Deixa os caras ganhar, velho Por favor O Trandall jogou bem O Ramos tá jogando bem A Kali tá jogando muito O bot Mano, deixa os caras ganhar Foda-se A próxima a gente ganha, velho GG o Aplejo Mereceram a vitória Valeu, rapaz A próxima a gente ganha, mano Valeu, time Tentaram A Diana tava autofil também Que azar, né, mano Que azar, mano O cara caiu autofil, mano Caramba Foda Eu ainda preferia que ele tivesse pego, sei lá Um bonecão, uma karma mid Assim, tá ligado? Ah, a Kali me jogou bem melhor Merecia ganhar O Trandall deu comeback Merecia ganhar O Ramos trollou Mas jogou bem depois Porque o boneco é roubado Merecia ganhar Foda Passar um ad O que é comeback Comeback é voltar pro game Tá 0-10 E dá o comeback Começa a matar os caras E volta pro jogo Meu maior erro Foi ter dropado essa conta, velho De propósito Mas é a vida, né, rapaziada Nossa, eu até fui jogar Off stream Fiz uma play muito louca, mano Vamos lá no chão